Box 83, Urco de Santa Tereza, Criador e Expositor, Rodolfo Gormonti Moglia, Estabelecimento e Espírito de Santa Maria, Magé, Gineitinho Pedro Martins e Silva Moglia. Passamos agora a formação do pódio com quatro melhores colocados na categoria machos da classificatória aberta. Aplausos 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 Vox 83, Urkut Santa Teresa, 7,717 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 Vox 83, Urkut Santa Teresa, 9,717 Vox 83, Urkut Santa Teresa, 7,717 Vox 93, Urkut Santa Teresa, 9,717 Amém. Amém. Mangia a figura 13.250. Amém. 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 Concluindo a prova do box 83. E a média 12.666. Autorizado. Quero convidar a parte do nosso Henriquez. Autorizado. 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 Concluindo a prova do box 83. E a média 11.250. Autorizado. 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 Menos um ponto de placa Para os dois concorrentes Autorizados Para os dois concorrentes Concluindo a corrida Notas do box 43 Do cavalo colorado Identificando o box 73 Notas do box 83 Do cavalo do ladilho Troca de lado Autorizados 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 Concluindo a corrida Notas do box 73 O cavalo colorado E a média 9,375 Notas do box 83 O cavalo do ladilho E a média 9,375 Autorizados 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 Próximo, 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 próximo! Com a libertação do box 83 e a média 12,991. Próximo, concorrente, box 83, público de Santa Tereza, autorizado. Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Concluída a prova do Box 83, foi penalizado por reações e a média 10. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.